Te falar, querida, uma aula de Hustle, já sei de tudo. Por que não entre e pegue uma toalha pra mim? Aberto de novo! Ed, querido, me liga. Vamos almoçar. O que foi? Ele é assustador, mas tem um coração de porcelana. Crianças, a porta da sala aberta de novo. O que houve, hein? Posso saber? Ah, foi mal mesmo, pai. Mas não precisamos mais nos preocupar. Eles pegaram ladrão. Isso é ótimo, mas pode ter outros ladrões por aí. Na verdade, pai, com base nas taxas de crime per capita, isso é estatisticamente improvável. Pois é, eu passei o dia inteiro ouvindo rádio policial e o pior crime que eu ouvi foi alguém que não pegou o cocô do cachorro. Onde? Eu vou lá pegar! Mas, crianças! Por que ninguém me escuta, hein? Querido! Estamos indo pra aula de dança, crianças. Tranque a porta depois que saímos. Tá bom, tá bom. Socorro! Socorro! Eu fui roubado! J.O. Gross, o que aconteceu? Eles roubaram tudo. Os meus discos de polka, minha TV em preto e branco, minhas enciclopédias. Levaram tudo! Eu literalmente não sei o que é nada disso. O papai tava certo. Tem outros ladrões. E a nossa casa pode ser a próxima? Não se a gente puder impedir isso. Erdy, querido, eu trouxe o meu baralho. Gente, eu achei um spray incrível pra usar contra o ladrão. Aqui está Encontro Fatal. Lênin, isso aí é uma amostra de perfume. Irmãs, eu vou aprimorar o meu sistema de segurança. Preciso escanear a retina. Também preciso de uma amostra de feces. Pro sistema de segurança? É... claro. Isso mesmo. Operação soltar gordura, valendo. Vamos levar essa belezinha lá pra cima. O que vamos fazer com todo esse bacon? Isso é um problema pra outro resolver. Charles! Você tem que morder o traseiro dos ladrões, não bacon! Ai, eu devia ter treinado o gato. Armadilhas para ratos. Isso sim, pra fazer o ladrão ratear legal. Entenderam, são ratoeiras. É sério isso? Ai! Aí, Bob, o meu time de roller derby vai te ajudar na patrulha. Por acaso elas têm experiência em patrulhas? Não, mas olha o que elas sabem fazer. Ai, contratadas! Boa noite, unidades parentais.